Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui, como eu já disse, no sábado de manhã. Antes de começar a apresentação e o tema que eu trouxe aqui para lidar com vocês, queria só deixar aqui um novo agradecimento à organização do Leopoldo. Vocês têm sido bastante persistentes como comunidade. Eu tenho acompanhado a comunidade há uns anos. Hoje é o 26º evento no Porto. Em Lisboa, se você quiser, pode continuar com a lista de 70 e 80. E isto só se consegue com muito trabalho. Portanto, se me acompanharem, eu gostaria de dar uma salva de palmas à organização. Bom, antes de passar agora ao meu tema, eu gostava de referir só o que tinha de ser, sim, muito coral. Eu gostava de saber mais ou menos, só por levantar as mãos, claro, quantos daqui são programadores? Quantos daqui gerem equipas? Ok, muito bem. Vou pegar aqui no gancho. Então, para começar, vou pegar aqui no gancho do Guilherme, que falou da vinha equipa de São Bom Marador. Que é um bom caso. Não sou. Ainda mais que não tenho a pressão de ter aqui pessoas que trabalham diretamente comigo. Pessoas já trabalhavam comigo. Amigos. E, mais do que isso, é a primeira vez que o meu filho me vai ver. A pressão está bastante elevada, mas eu estou me procurando. Exato. Está bem, sim. Sim, eu estou me procurando. É um pouquinho que está dentro da barriga. Bom, muito bem. Apresentando-me, eu sou o Luís e eu tenho 13 anos de experiência. Dois deles têm um em Luanda, uma experiência que eu gosto de salvar, porque foi impossível quando eu aprendi muito sobre o livro e muito profissional também como pessoa. Atualmente sou gestor de projeto na Altran e passei primeiro por um projeto com 56 pessoas. E hoje em dia sou gestor de um outro projeto numa empresa, uma marketplace online de moda. Já que vocês conhecem. Que atualmente tem possível ter duas pessoas. E outras que tiver quando vai crescer. Portanto, sabe também. Tenho uma veia empreendedora, já que vi algumas empresas. E o meu perfil, o meu background, é da Altran. Tenho um curso no ISEC. Entretanto, em Luanda, um caminho molou um bocadinho da programação, mas tenho da programação mais bastante. E tirei lá uma certificação de PMP. Quando voltei para Luanda, tirei uma certificação de Supermaster. E assim, na nutshell, acho que é mais ou menos. O tema a mostrar aqui hoje, gostava de portar um bocadinho com vocês, é o mercado. O que é o mercado de hoje? O que era o mercado há alguns anos de prazo? E se as alterações que estão a acontecer hoje em dia têm impacto ou não. Hoje em dia, o mercado tem uma elevada procura de programadores. E a oferta é bastante reduzida. Ao menos aqui em Portugal. O que faz com que muitas das empresas vão procurar recursos fora. como América do Sul, Norte África, Europa do Leste também. E basicamente a minha pergunta que eu trago aqui e que eu vou falar hoje é sobre os impactos que estas equipas multiculturais têm na organização. A entrega é o software, basicamente em tudo. Além disso, trago também 4 notícias que eu acho que mostram mais ou menos o contexto que eu tenho na minha qualidade. Qual é a minha qualidade e qual é o contexto que isso, para mim, é o contexto atual. A primeira notícia tem a ver com os salários que se fazem hoje em dia com o programador. O programador sai da faculdade. Em Lisboa ganha um pouquinho mais. Em Porto ganha um pouquinho menos. Mas, rapidamente, chegados a 6.000€ anuais, logo no primeiro ano, quer dizer, acaba de ser a faculdade. Praticamente pouca experiência tenho. E tem logo um salário muito acima do salário mínimo. Com um pouco mais de experiência, o programadores hoje em dia ganham mais de comércio. A segunda notícia, eu fui buscar a outro barro do Atlântico, quando um CEO de uma empresa diz que tem mais receio de perder programadores ou clientes. Acho que é outro facto e outro fenómeno que está a existir neste momento nas organizações mundiais. A nível mundial. No dinheiro vivo, havia outra notícia que mais ou menos 30% das pessoas que trabalham com o Atlântico de Portugal são estrangeiros. Em empresas grandes, no dia parfeitos, isso é comprovado. E finalmente, uma última notícia que trago tem a ver com os millennials. Os millennials, no sentido, o que eu queria realçar aqui são os maus millennials. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que estava a começar a trabalhar comigo. E esta pessoa é um exemplo concreto deste tipo de pessoas que basicamente acham que são os melhores do mundo. E ainda nem mostraram nada ao mundo, mas já são os melhores do mundo. E eu acho que estas pessoas têm muito impacto. Esta pessoa em especifico, passando aqui só uma referencia rápida, e vou fazer isto durante a minha apresentação. Esta pessoa, alguma vez, que era um 4 e um 4, 4, 4 e um 4 da tarde. E a pessoa já me estava a fazer nada. Eu estava a ler um outro vídeo, disse o que é trabalho de fazer. Eu fui falar com ela e disse-lhe, olha, o que é que se passa? O que é que está a preparar? E a resposta dela foi. Ô Luís, estou-se a fazer nada, estou-me a ir embora. Sim, por acaso, estou-me a ir embora. Estas pessoas têm impacto, e eu vou-te falar ao longo da minha apresentação, têm a ver com os impactos que estas pessoas conseguem ver. os negativos e os positivos, e como é que conseguimos aumentar os positivos e tentar combinar os positivos. A minha perspectiva, e dando aqui um bocadinho de contexto, a minha perspectiva, até mais ou menos há 5 anos, que foi a autora que eu fui com a Luanda, nós, mais ou menos, nós não tínhamos uma hora de saída inicial da entrada, uma hora de saída de uma incidência em campo. Hoje em dia isso verifica-se noutras áreas de negócio, que não da parte da programação, pelo menos externo de perspectiva, mas antes funcionava assim. O over time, portanto, das horas extras, era normal, não havia, era muito raro, e se tiver também um conceito sub-teams, portanto, havia, a equipa, tinha sub-grupos, que se calhar tinham agendas diferentes uns dos outros. Havia uma forma mais fácil de esconder a informação, para ler o deputado de uma das empresas, havia uma pessoa que tinha muita informação e que não era para ficar. Hoje em dia, isto é muito difícil acontecer, porque nós trabalhávamos em Scrum, publicamente, e todos os dias temos reuniões, e é muito difícil tu conseguires todos os dias dizer que ainda estás com o problema X. Ah, hoje estou com o problema X, no dia seguinte estou com o problema X, no dia seguinte estou com o problema X. nas equipas não acontece porque, automaticamente, aquela equipa vai perceber o que é que está ali a acontecer, e vai conseguir resolver. E muitas vezes, este problema X, que era o problema que eu estava a falar naquela empresa onde trabalhei, é um de dependências, nós estamos dependentes de alguém que não teria que fazer, ou que não poderia que possa partilhar essa informação. Pois, acho que é mais difícil. O ponto final, tenho a oportunidade disso, eu sempre vi, comigo e com as pessoas com quem eu trabalho mais próximo, sempre disse que é uma oportunidade, um projeto novo, para nós agarrávamos. Pá, quero crescer, eu tenho visto um futuro, e eu quero crescer, isto era, sei lá, condição sine qua non. Hoje em dia, principalmente com aquela última notícia que eu falei, nem sempre é assim. Já ouvi pessoas também dizerem, pessoas de 25 anos, para mim, e para todos nós, são pessoas adultas. Ô Luís, eu não pedi para nascer. São justificações um bocadinho infantilíssimas que dizem, e é esta a minha questão. Ok, mas hoje em dia, as coisas estão bastante melhores, para mim, na minha opinião. E há really cool stuff aí a acontecer. Períodos flexíveis de trabalho. Sempre acreditei nisto, sempre evangelizei nisto, e hoje em dia acontece. Por exemplo, na equipe que estou gerido atualmente, tem pessoas que entram às 8, às 8 e meia, às 9, às 9 e meia, e conseguem claramente fazer um controle da sua vida pessoal, e eu acho que isto é bastante bom para qualquer pessoa. Para não voltar a fazer nenhum outro. A questão do engenheiro, do agricultor. Eu tive uma pessoa, trabalhei com uma empresa, uma pessoa, que se tu não chamasses engenheiro, ele nem olhava para mim. Não olhava, não olhava uma vez. Estou aqui com um desconhecido. Ah, você não entende? Eu vou ficar ali mais longe. Uma vez, eu chamei-lhe uma pessoa, um computador, e eu digo, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. E a pessoa não olha o caminho. O engenheiro, diga-lhe isto, é preciso. Existe. Hoje em dia isto é impensável, certo? Existe. Mas tem que poder dizer. Existe. Se calhar existe. Sim, existe. Mas é algo mais antigo, sim. Concordo, mas é algo que faz, não pode ser muito engenheiro. Existe. Outra parte importante. Tipicamente, o teu Team Leader, teu Tec Leader, teu Manager, senta-se ao lado. Não sei aqui onde desde a Parfax, mas o Manager senta-se ao lado da equipa, está ali, trabalha diretamente com a equipa. Qualquer coisa, ali logo, a comunicação ali ao lado. Numa das empresas que passei, o meu chefe estava no gabinete. A realidade era esta. E se calhar ainda é, em alguns lugares, em uma equipa. Mas o que é facto é que a pessoa estava com uma caixa fechada, com uma sala fechada, e a equipa estava cá fora, e hoje não se vê tanto isso. Outro ponto que eu levanto aqui é que hoje em dia o programador, eu sinto isto. Os programadores hoje em dia fazem coisas mesmo com muito impacto. Pessoas que estejam a trabalhar, por exemplo, em sistemas de Autonomous Driving, hoje em dia estão a mudar o mundo. Hoje em dia temos algumas empresas do programa automóvel que já fazem o Autopilot, mas estamos a falar, se terá dois ou três carros que nós vimos esses por dia na rua, num dia bom. Acredito que daqui a 10 anos os carros vão comunicar uns com os outros. Ou seja, estamos a falar que hoje em dia o programador tem um impacto também na sociedade. Também daí aquela coisa que não precisa falar, é justa. Não era, não tinha algum sentido. Porque é facto é que hoje em dia nós estamos a mudar o mundo. E acho que desejamos ter orgulhosos por isso. Numa dos projetos que eu tive, nós tivemos uma auditoria bastante precisa e graciosa. Foi muito importante para a empresa na altura. E a auditoria, a auditoria fez uma questão. Portanto, do grupo de 50 pessoas que eu falei ali, mais ou menos 15 foram entrevistados individualmente. E uma pergunta que a auditoria fez a cada um, individualmente, é uma pergunta que também faço a vocês agora. Vocês realmente não vão responder todos ao mesmo tempo porque vocês ficam com essa ideia na cabeça. Que é, o que é que te faz levantar todos os dias? O que é que te faz, o que é que te faz, o que é que te faz, qual é o teu motivo e orgulho para tudo que levantares e is descrever uma linha de código e no final de vez saís satisfeito com isso? E a resposta, na altura, foi de todos e, repito, individualmente, elas não sabiam as respostas uns dos outros. E 90%, 91% foi o impacto que a linha de código tinha no resto da sociedade. Além disso, era uma coisa que, um outro aspecto que eu também achei muito curioso na altura, foi, o que o meu trabalho, eu posso, na altura, e, portanto, aquele projeto que era aqui no Totei, o painel de controle do carro. E a maior parte das respostas também foi, eu um dia posso entrar no meu carro, posso comprar um carro, posso entrar no carro com um amigo meu, e está ali o meu software, eu posso dizer com orgulho a quem estiver comigo, olha, eu fiz isto. As pessoas que estão aqui, estão na Parfetch, vão, abrem o site, sabem que é uma empresa sempre crescer, e tem nesse orgulho de dizer, eu faço parte deste bloco. E eu acho que esta é a pergunta que nós vamos fazer, porque o Pedro está necessariamente desasusfeito, e estamos no enquadramento do que queremos para o seu livro. Ok, continuando. Já falei um bocadinho das tecnologias Agile, hoje em dia, é incrível como é que, o Pedro Torres na anterior sessão, falava do DevOps, do conceito de DevOps, e a pergunta que ele fez, se vocês se lembram, foi, como é que alguém devia sair isto? E eu faço a mesma pergunta, como é que alguém, alguma vez, devia sair isto? Porque, de facto, é que nós vivíamos, certo? Tem umas follow-ups, outro ponto que faz extremamente importante, um one-on-one existe, mensalmente, dois ou dois meses. Nas primeiras empresas que trabalhei, tinha uma presa de ano a ano, e, portanto, era a única vez que eu alinhava os objetivos do projeto. Hoje em dia não há nada disso, hoje em dia há nada disso, quase, durante duas semanas, praticamente, já temos estes follow-ups, que são bastante importantes. E, multi-control da environment, como eu falei há pouco, estamos a falar de várias nacionalidades, estamos a falar de vários graus de sonoridade, estamos a falar de orientações religiosas, orientações sexuais. O mercado hoje em dia, os nossos equipos hoje em dia, têm muito a beneficiar com isto. E, finalmente, Relaxed Workspace, acho que temos aqui um exemplo do Guido, que, ainda há pouco, estava aqui assim a passar com o meu filho, com a mãe do meu filho, e ela queria já comprar, as coisas todas lá para casa, porque, realmente, esse espaço, e há muito espaço, e, cada vez, normalmente, empresas que têm essa possibilidade de fazer espaços deles, torna o ambiente muito mais compreído, e daqui sai muita produtividade, na minha vida. Ok. Ainda dentro do contexto, vou cobrar aqui três preconceitos que são importantes na parte de, não só quando estamos a gerir pessoas, mas, principalmente, quando trabalhamos com outras pessoas, sejam diferentes ou não. O primeiro preconceito que eu quero fechar aqui é o normal. O que é que é normal? Eu tenho, principalmente, nos últimos anos, estou percebendo que, numa discussão, se tu dizes, epá, isto, tu não és normal, é meio caminho andado para um debate de acesso direto. Isto porquê? O que é caminho normal, muitas vezes não é para o outro. Exemplo. Eu trabalhei com uma pessoa, que, para ele, o normal, era encontrar fundas de gás com um escape. E, porquê? Eu não estou praticado, eu não sei ele, porquê? Ele nunca se tem de bom. E era assim que ele fazia, portanto, estamos falando de uma pessoa que veio do leste da Europa, e fazia assim, daquela forma. Não, não. O que é facto é que nós temos esta primeira reação, tem facto, não é normal. Mas, se calhar, ele diz a mesma coisa do nós. E, a partir daqui, entrega-nos um, um, um... Obrigado. Neste artigo também fala de um outro aspecto interessante, que tem a ver com o Jack, a Anna, e a Anna gosta muito de dormir com o cão, e o Jack não gosta nada de dormir com o cão, porque acha que aquilo não é higiénico, ela gosta muito de dormir com os animais, e, portanto, quem aqui é que é normal, quem dos dois é que é normal. E este artigo fala um bocadinho sobre isso, e fala do impacto que isto tem também dependendo das equipas com quem nós trabalhamos, e nós decidimos. O segundo é o shape reality. É muito importante nós percebermos que, se calhar, o outro está a ter um mau dia. Nós muitas vezes não pensamos nisso. Seja na rua, vamos na rua, vamos no carro, e aquela pessoa que vai à nossa frente vai muito vagar, mas nós não nos expressa, e a pessoa não tem ninguém atento. Cozinhas e... Cozinhas e... Se calhar a pessoa não tem mais valendo que o teu... Seja-se... Uma felicidade à mãe da pessoa. Bom... Acho que é importante nós percebermos que a outra pessoa não pode estar a ter um dia bom. Nós somos programadores, mas somos máquinas. E, portanto, é importante perceber que todos temos sentimentos e todos temos dias bons e maus. Vida na agenda é outra parte que eu acho que o Scrum vem indiretamente de resolver. No entanto, não significa que, muitas vezes, tu não estejas a procurar como objectivos escondidos. E é preciso dar atenção a isto. Há um livro, que eu li recentemente, que é espetacular, que é Diversiar-se em meio termo. Em que ele fala dos símbolos pretos. Diz contrato símbolos pretos, das minhas negociações. E é extremamente importante. Quando estás a gerir, mas não só. Quando estás a gerir de uma equipe, mas não só. Se vê qual é realmente o objectivo daquela pessoa. Eu já vou ficar um bocadinho mais à frente quando falar de aplicação. Eu vou ficar um bocadinho da inteligência. Portanto. Start falou apenas o item. O que eu vou falar agora é. O que é que, na minha experiência, o que é que resultou para mim. E o que é que tem resultado até à data de hoje. O que é que tem resultado relativamente de começar uma equipa de desenvolvimento. Como é que mantemos essa equipa e como é que retemos essa equipa. E portanto, isto é baseado mais ou menos nestes números. Eu, na minha carreira, já trabalhei com umas contas. Trabalhei mais ou menos com 500 pessoas. Intervistei para cima de 150. Até 2014, nunca tinhas feito gestão de equipa. De 2014 a 2017, tive alguma gestão de grupos de 2 a 5 pessoas. Portanto, a data é muito grande. Tenho o privilégio de ter aqui alguma pessoa que trabalhou aqui comigo. Nesta altura. E, em 2017, até hoje, grupos de opiniões maiores. Continua com esse privilégio a manter aqui algumas pessoas que vão levar a ter nenhum tipo de trabalho. Portanto. No Start. Começa, o Start. Começa com a parte do Deputamento da Pesquisa do Ritmo. Começa a parte do meu interesse para aqui. A mim interessa uma Screening Interview. Esta Screening Interview, tipicamente, deve ser feita por um recrutador. Por alguém que não seja, ou que não fizer alguma medida. Tipicamente, isso acontece. Isto porquê? Porque é nesta fase que a pessoa vai encontrar só desafios. E também é nesta fase que, de uma forma muito ligeira, o recrutador consegue perceber se aquele candidato é ou não, ou faz ou não o que mexe com o público. Tipicamente, se formos a falar de microserviços, o recrutador vai perguntar se a pessoa sabe que são microserviços. E um sim ou um não é suficiente nesta fase. E isto, acreditem, que limpa já muitas das pessoas. Limpa, num bom sentido, calma. Limpa no sentido de, se calhar aquela pessoa que já não sabe o que é microserviço, então se calhar já não faz sentido seguir aquele caminho. Aqui sim, há uma Tech Evaluation. E aqui já tem que ser alguém mais técnico que saiba o que é realmente o microserviço. E que vai perguntar o que é o microserviço. E como é que os microserviços vão comunicar-se com os outros. Olha as ferramentas que vão auxiliar nos processos. Portanto, já tem que ser aqui uma pessoa mais técnica. Que pode ser ou não a pessoa que vai trabalhar, que vai ser o manager, o responsável da arte do candidato. Na minha realidade, hoje em dia, na empresa onde estou hoje, nem sempre é assim. Nós temos experts que fazem a relação do perfil, mas que depois aquele candidato entra e vai trabalhar com outro projeto. Portanto, nem sempre é a mesma pessoa. Por isso é que a terceira parte também é opcional. que tem a ver com a parte da qualificação. E esta parte aqui é muito importante. Isto acontece muitas vezes, principalmente com este número de pessoas nas equipas. Acontece muitas vezes nós temos... Pessoas que são muito válidas, mas que vão fazer com que a equipa não seja cross-function. E portanto, se calhar aquela pessoa não faz sentido. Algumas lições que eu aprendi e quero partilhar com vocês. Espero que tenham algum impacto e que vocês também se revejam. Aqui algumas pessoas me mandaram uma mão. Principalmente na parte do entrevistador. A seguir tenho a parte do candidato. Portanto, aí mais pessoas se vão ver. E portanto, para mim algo que é muito importante é partilhar, é fazer a questão e garantir que a outra pessoa percebeu a questão. Naquelas entrevistas todas que eu estive fazendo, muitas das vezes as pessoas não respondem porque se calhar não perceberam a questão. Isto é mesmo muito importante. Parece algo tão básico, mas que não é assim tão básico quanto isso. E a segunda está alinhada. Se o candidato não está a responder perfeitamente, então faz a pergunta de maneira diferente. Acontece que muitas vezes, passa a pergunta e coloca a pergunta num ponto mais teórico. O que é que é o conceito de XPTO? E a pessoa vai começar a responder. Se calhar só vai fazer mal a pergunta. E hoje em dia, tendo em conta do mercado, hoje em dia vos garanto que os entrevistadores tenham de ter a paciência, entre aspas, de Ok, não. Isto é o problema. A paciência e a humildade perceber. E se calhar só vai fazer mal a pergunta. Então, fazes a pergunta e a pessoa se calhar já consegue. Vai para uma parte mais prática e a pessoa já sabe responder. Acontece imensas vezes isto. Hoje em dia, se calhar as pessoas são mais práticas do que teóricas e então é importante ter estes conselhos que eu lhe dizer. Isto aconteceu numa das entrevistas que eu fiz. A candidata tinha acabado de ter a oportunidade e não me estava a responder a pergunta nenhuma. Praticamente nenhuma. Não me sabia dizer tiros de variáveis. Para percebermos aquilo em que ela estávamos a falar. Não me sabia dizer como ordenar uma reina. E eu pensei, isto não pode ser. Ela estava claramente nervosa. Ela estava mesmo nervosa. Ela não conseguia responder. A voz estava tremula. Enquanto a introdução, eu tenho que estar atento a esta voz. O que é facto é que ao fim de três ou quatro perguntas, ela começa a chorar. E aqui, eu acho que é importante, mais uma vez, terão que voltar a sucer e perceber que não. Vamos tentar dar a volta à situação. Ok? Parei a entrevista e disse. Olha. Portanto, está aqui no perfeito político. Como bem, atualmente, não colocar o foco em cima dessa pessoa. Então, eu coloquei o foco em cima de mim e disse. Olha, deve estar aqui. Aqui se ela está um bocadinho fechada. Vamos lá fora. Vamos apanhar um bocadinho de água. Se fomos, fomos. Ela acalmou-se e explicou que não era a razão dela. Ela estava passando em propriedades financeiras e queria mesmo aquele trabalho. Porque sabia que, na área de programação, teria mais questão de idade financeira. E, portanto, aquela questão que ela própria sentiu a ela mesmo, estava a impedir-la responder o que é que é a Maria Ana Molina. Ok? E é importante que nós temos essa consciência. É verdade. É verdade. Eu disse que tinha uma pessoa. Eu disse que tinha uma pessoa. A imagem do Skype era uma. A imagem do LinkedIn era a mesma do Skype. E a pessoa que me atendeu do outro lado era completamente diferente. A primeira não contratei porque, realmente, ela precisava de mais esperança. Não tinha, com o projeto em questão, não tinha mesmo esperança necessária. A segunda. A segunda. A segunda. A segunda. A segunda. A segunda. Eu não. Eu não a confrontei. Eu tinha, simplesmente, acabei a pedir todas as perguntas e acabei a entrevista. Porque achei que não ia ganhar nada do aquilo. A pessoa aqui estava... Acho que ia só jogar ali uma discussão que não ia trazer-me nada. Então, simplesmente, quando olha, obrigado pelo teu tempo, estou passando com a sua hora. Mas é incrível, parece incrível, mas é verdade. Ok, agora, como candidato. Muitas vezes as pessoas não recebem nenhuma pergunta e têm receita. Eu coloquei isto nas outras lessons learned, mas coloco aqui também para outra perspectiva. Se não entendeu a pergunta, faz a pergunta outra vez. Olha, desculpa, Luís, desculpa, sou bem entrevistado. Pode fazer-me de outra forma, não há mal nenhum. O entrevistador, se está ali, quer ficar como vocês. Ou connosco, como candidato. O importante não é, o candidato não está a ser avaliado se percebe bem as perguntas ou não. Está a ser avaliado se tem experiência ou não. É importante dividir esses dois conceitos. Acho que é muito importante estudar esta empresa quando se vai. Empresas, vou dar o nome da Farfetch, porque nos obrigou aqui a comunidade e acho que faz sentido. Empresas que vão a Farfetch, têm vídeos do que é, acho que é Living Offices, da temporada 2. Tem lá o que é trabalhar na Farfetch, o que é viver na Farfetch. Não custa assim tanto abrir o vídeo e perder 5 minutos e perceber qual é o mindset que aquela empresa tem. E este é o ponto que eu deixo aqui o desafio também, que é, pedir feedback. Eu, no início das minhas entrevistas, o candidato que teria me feedback. O Luís, como é que foi a minha entrevista? Os primeiros candidatos que me fizeram aquela pergunta, na altura, não me via muito bem. Porquê? Porque o processo que nós tínhamos instalado das empresas que eu passei é, olha, não sou o que eu feedback, é o computador. Mas, com o passar do tempo, digo que isto não faz sentido. Se eu já tenho um feedback aqui sobre o Vasco, que temos aquela entrevista, lembra-se? Se eu já tenho aqui um feedback sobre ele, pá, eu vou te dar um feedback agora. Não precisa ser um feedback detalhado, mas eu consigo dizer, olha, tu precisas, se calhar que tu mudas um bocadinho mais para ti, tem dóbra, quer dizer, perceber o que é que é o dobro e como é que eu aplica-lo hoje em dia. Dá-se logo este feedback. E, no fim, como candidato, também não devemos ter essa... Estas perguntas também vieram mais de candidatos brasileiros, como se perguntam, ou também as entrevistas. E eles também vão ser perguntando, Luís, pode mudar o feedback do feedback? E eu, no início, não dava e passei a dar e acho que foi, acho que é bastante proveitoso para todos. Tanto para um como para o outro. Lucas, é verdade. É verdade. Há uma pergunta que eu gostava de fazer atrás que a gente queria dizer o que era que era. Eu queria fazer uma pergunta, que era... Já não me perguntei, não me perguntei, é só um bocadinho de prazo que é o que eu vou preferir. Eu queria fazer esta pergunta. O que é que a gente fala? Paula. Paula, como é que tu me escutas os textos? E tu, sendo que PT, PT, vai não responder. Eu vou fazer pés, não me pergunto, não me pergunto. O candidato era brasileiro. E depois de eu fazer esta pergunta, como é que executa os textos? A pergunta que ele me fez a mim foi. Vocês estão de perceber como é que eu escuto os textos? Os textos não se escutam. Porque a palavra executar é muito próxima de escutar. Então, foi só mudar e falei, Luís, como é que roda os testes? Luís, não, Paulo, como é que roda os testes? E a pessoa, ah, então faço isto, isto e fim. É importante que este menores dependentes do mundo, fico só para olhar também com vocês. Outra parte importante é preciso ter algum respeito por isto, principalmente quando trabalharmos com o Brasil, ou com as Unipinas, ou o que quer que seja, é que as tais hoje são completamente diferentes. E mesmo que o índice tenha uma pessoa aqui, às dez da manhã, no Brasil eram seis da manhã, a pessoa tinha acabado de acordar. Literalmente tinha acabado de acordar. Acho que ainda estava na cama, uma coisa assim. Portanto, a partir daqui percebi que mesmo que a pessoa diga que às seis horas está pronta, não, está de mais meia hora para acordar, para estar tranquilo, porque a pessoa não pode não que nós, a pessoa não está de mais meia às seis da manhã. Boa! Então, passando para o segundo ponto, para o segundo ponto. Falou-te. Acho que é bastante importante, já falamos aqui um bocadinho sobre isto, perceber a satisfação de cada colaborador nestes três dicas. Primeiro, sozinho, uma ferramenta, um formulário que não fica a dizer à pessoa se está ou se não está satisfeito, como um direct manager e depois com os cursos humanos. Eu sou uma viva prova disto. Houve uma altura na minha vida em que eu não tinha de criar uma vontade de sempre falar com um direct manager, mas tive-o à vontade de sempre falar com os cursos humanos. E os cursos humanos eram o meu problema. Portanto, isto é algo que eu acho que faz todo sentido nas empresas. Alinhamento de objectivos e seguir estes objectivos no aparelho da avaliação manual ou bianual, dependendo das empresas, é, portanto, esta parte de garantir que há objectivos individuais, objectivos de equipa. É extremamente importante fazer estes eventos de team building, misturar a cultura. Nós tivemos um evento que veio com bastante bem, um evento recebido da equipa, porque acabamos de juntar pessoas de eventos multi-culturais, várias senioridades, várias personalidades, e isto clave sempre bem. Acho que é algo que tem de ser sempre recomendado, tem de ser promovido, de cima para baixo, de baixo para cima. Não interessa, tem de ser promovido, tem de acontecer. Acho que é fundamental. As retrospectivas são perfeitas para aquelas duas fases da teoria do Druckerman. Basicamente é o norming ou o performing, que é o brainstorming, não, storming, norming, o performing, e as outras podem consultar no Google. Informal events. Portanto, conhecer as equipas, conhecer-lhes uns aos outros fora, acho que é importante. Às vezes, eu ainda sinto um bocadinho isso, hoje em dia. Que é, sais-se às seis da tarde, ou às cinco e meia, ou não interessa, e vamos para cada um da sua casa. Mas se ficarem mais uma hora, não faz tanta diferença assim, e vais conhecer pessoas, vais conhecer os homens daquelas pessoas, vais juntar as pessoas por outros gostos que se calhar não imaginavas que aquela pessoa tinha. Aquela pessoa anda de mota, e tem uma mota de não sei ser, mas qualquer coisa. Pai, eu também gostava de ter, não tenho, então vou entrar ali, e vou entrar neste esquema, e vamos conhecer a melhor pessoa, e isto vai nos ajudar a ver aí. Conflitos. Os conflitos são uma parte... Olá. Quanto tempo tem? Os conflitos... Se calhar é um bocadinho aqui mais... Mais... Mais sensível a este tema. Os conflitos... Servem ou não para... Formados. Os conflitos servem ou não para fortalecer... Quem tem que financiar assim no vandal? Servem para fortalecer as equipas? Por quê? Os conflitos são também. Os conflitos são outra vez que não têm que financiar, e isso também pode ser feito. Depois... Os conflitos são outro. Esses problemas. Ou seja, do Pai e do Pai conseguir, pode ser... Especialmente temos aqui esta pergunta a meio, vocês vão vir a um lado e o outro. Mas foi engraçado porque há pessoas que pegam uma palavra conflito e conflito é mau. E há outras pessoas que pegam uma palavra conflito e conflito pode ser mau. A conflito é uma maneira de diferenciar para conflitos. Exato. Perfeito. Perfeito. Isto acontece. E esses conflitos, que é uma das mensagens que eu quero passar aqui, que precisava ficar repetida esta parte, é... Hoje em dia, num ambiente como hoje os comunhões têm, multicultural, várias assimilidades, o conflito é algo que é evitável a acontecer. É importante ter atenção e temos que respeitar os outros. Respeitar a outra parte, naturalmente. Mas o conflito é inevitável a acontecer. Nós temos um evento indígena e uma das minhas ideias foi juntar um júnior, um júnior português, um júnior português brasileiro e dois sénios. Para quê? Para, exatamente, para que este conflito de ideias gerasse algo que fosse mais produtivo, que ele sozinho não conseguiria dizer, olha, vamos ter este vínculo, vamos ter este evento. E, portanto, o conflito é algo que deve ser promovido por uma saudável. Já falei disto, volto a reforçar, a outra pessoa pode ter um mau dia. Muitas vezes, como gestor, nós temos que ter muito cuidado nessa parte, porque a outra pessoa pode responder errado, ou pode tomar uma atitude que não é a melhor. Nós temos que saber que, se quer a pessoa estar normal ao dia, não para nos dar muito tempo para respirar. Nós também, para respirar. Vamos assim. Outra parte que é importante é... Precisa dizer... Outra parte... Outra parte que é importante é respeitar a outra pessoa, principalmente com os nomes. O primeiro nome é Isaias Kosky. O segundo nome é Vazianovich. E são nomes que... É fácil, no caso de Fari é fácil. No caso de Fari é fácil. São nomes que, tipicamente, se calhar, pode haver, vamos chamar assim, vamos dizer assim, pode haver uma vontade de fazer um short cut no nome. Oh, Isaias Kosky. Isaias Kosky. Então... O que é parte é que os brasileiros fazem uma coisa, e eu acho que fazem maravilhoso, que é o nome cumprido para as duas primeiras leiras. Certamente que azar, Lucas. Não? Olha... Não? É normalmente só a primeira forma mesmo. Ah, só mais fácil. Sim. Acho que é importante. Outra vez, para manter as equipas, e quando eu falo de manter é importante perceber que manter não é só o gestor manter a sua equipa, é só a própria equipa manter-se ela própria. Claro que é uma das ideias do Scrum, principalmente, que é a Cross Function Team e a Emadura. Telefone Análise. Obrigado, Lucas. Portanto, as próprias equipas mantêm-se umas às outras. Os próprios elementos da equipa mantêm-se umas às outras. If Nervous, pá, funciona sempre. Deep Red vai apanhar ar, volta. Foi o que eu fiz naquela candidata. E, portanto, vamos para a parte da retenção, para terminar. Da retenção começa esta mensagem aí. A retenção de uma pessoa na nossa equipa começa antes da pessoa assinar. É estranho, não é? Mas não é tão estranho. Porquê? Porque, se a pessoa for assinar, e está a assinar o contrato, e vê que no contrato estão lá mil euros e ela ia ganhar mil e duzentos, a rolação de uma parte está errada. Comecei aos outros duzentos, são em ajudas de custo, ou são em quilómetros, ou não sei o quê. A pessoa fica logo ali com o pé. Portanto, a retenção começa antes da pessoa assinar. E é importante nesta vida. E, depois, acontece todos os dias. Com follow-ups, portanto, com todo o segundo grupo que eu falei. Com sharing moments. Me falei. Tomar um café. Vamos a um café. Vamos lançar. Vamos a almoçar. Vamos, o que é que seja. Depois das ceias, vamos salir fora. Vamos ver um tal com vinho. Vamos qualquer coisa. Vamos frijando. Invernos de building. Employee satisfaction. Fazer aqueles três níveis que eu falei. Portanto, sozinho. Com o Direct Manager. E com os personagens. E, esta parte, este pull-up, é exit interview. Não sei se vocês falam por maus. Quem está a fazer uma exit interview? Um, seis, quatro. Estamos vinte e cinco. Quatro pessoas que fizeram uma exit interview. Os dois ou um. Ou os outros vinte e dois. Não vinte e um. Não cansei da empresa. Ou então, é algo. É um conceito muito interessante. O que é que é o exit interview? Basicamente é saber-se porque é que o pull-up está saindo. Aqui. Eu vou dar um exemplo de um cisne negro. Daquilo que eu tirei na agenda que eu falei. Nós tivemos uma pessoa na empresa. Que ia sair. E a pessoa nunca foi capaz de dizer realmente porque eu tinha que sair. Ela estava satisfeita com a empresa. Estava satisfeita com o projeto. Não tinha problemas. Estava confortável com o seu salário. A questão é que era uma pessoa. Era um brasileiro. Que, como muitos outros brasileiros, têm o mesmo problema. Que é que a mulher, a esposa, não tinha emprego. Então, ele só insiste na exit interview. Na exit interview foi possível retê-lo. Porque, e o trabalho foi muito bem feito. Não foi comigo. Foi sobre superpaço para isso. Conseguiu arranjar uma emprego para a esposa dele. Não, não desde a igreja. Mas, às vezes foi ao lado. E a pessoa ficou. Esta exit interview é um conceito muito interessante. E eu acho que devem comentar-nos sempre a isto. Até depois. Adiantei. Andres. 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 Estamos mesmo a acabar. E muitas vezes, isto foi um conceito. Um conceito que eu vi, talvez, na faculdade. Na faculdade, um professor fez uma vez um exercício. Muito simples. O que é que ele fez? Ele dividiu a turma. Vamos lá. Por hipótese quarenta. Ele dividiu a turma. Vinte saíram mesmo da sala. E ele deu uma instrução de negociação. O tema era negociação. E ele, aos vinte que ficaram... Perdão. Preciso de mais contexto. Aos vinte que ficaram, ele deu uma instrução que era. Vocês vão negociar o vosso salário. E vocês não podem ficar por menos de... Já me lembro da empresa. Por menos de dois mil anos. Ok? Portanto, aqui é. Desse lado do final. Vocês vão negociar o vosso salário com os vossos cheques que estão daquele lado. E, ou seja, não podem ficar por menos de dois mil anos. Ou seja, eles, ao menos, caem no mínimo de 200 anos. Não podem ficar por menos de dois mil anos. E depois fez a mesma coisa. Saíram uns e caram outros. Ele foi ao outro lado. Vocês, aqui os patrões. Eles vão negociar com vocês. E vocês, o vosso limite máximo é 1.600 euros. E depois, juntam os gatos, me mandam numa caixa e... Qual foi o resultado disto? Qual foi o resultado disto? Queria comer comigo. Queria comer comigo. Bom. Experimente. Mas alguém quer apostar o que foi o resultado final disto? Ninguém compre as regras de todas as perguntas. Qualquer reasonably foi o resultado final dohui. Vamos ver... Agora tardanemaras isto a dizer hoje a hoje a dia. Não, foi o que começou? Tão a dizer. Claro... O caso que acerceu... Tu és de ser contratado. Não sabemos como, provavelmente encontramos só nos 1.800. O que é facto é que tu és de ser contratado. O que é facto, tu és de ser contratado. E o professor disse... Tu és de ser contratado? Tu és de ser contratado? Não estou entre por votos? Ahahahahahahah все! Nenhum cumpriu a reis, mas sobre o que eu quero extrair disso, por exemplo, trouxe este exemplo da propriedade para os dias de hoje, e aplico muitas vezes. Muitas vezes, deixa-me que o deixarem de ir embora, muito de custo, e pessoas já saíram da minha equipa, que estão imenso, e elas estão saindo, mas o que é de facto é que eu não conseguia acompanhar a outra, a outra para a outra, a contra-utra. Portanto, a proposta é para a outra pessoa. Não conseguia, muitas vezes, isto acontece. E, portanto, para terminar, o market está aqui em conclusão, e a mensagem que quero passar é basicamente esta. O mercado, isto em inglês é melhor que em português, e isso change and challenge, em português, o market está a mudar e é desafiador. Acho muito importante o follower, seguir o consultor. Na empresa que estou hoje, faz-se isto muito. No projeto que estou hoje, conheço-se isto próximo. Também nos faz muito isto. E eu acho que é extremamente importante. É importante que quebrar-nos preconceito do normal. Tentem nunca chamar a normal a ninguém, porque a realidade da outra pessoa não é a nossa. E cada vez mais, e é isto que quero trazer, cada vez mais, a realidade da outra pessoa não é a nossa. Cada vez mais. Porque nós, hoje em dia, trabalhamos em ambientes que têm várias culturas, várias socialidades, várias religiões. Fico aí. Portanto, vamos pedir uma frase ali do Oscar Wilde. Alguns causam happiness quando... Pronto, todos ao lado que vão, e outros, simplesmente, quando vão. Muito obrigado por terem-nos. Aplausos 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 Aplausos